Foi através de denúncia anônima que a Polícia Militar chegou até este local, o esconderijo perfeito na região de Cerrado, bem ao lado do bairro Novo Horizonte. A vítima, que já foi identificada, deixou a Cinquentinha estacionada com a chave exposta. O ladrão não teve dúvida, furtou a moto e retirou dela os pneus e outras peças. Houve uma denúncia anônima, que haveria uma Cinquentinha abandonada, uma moto abandonada aqui nos fundos do bairro Novo Horizonte, nessa parte mais aqui rural, aqui em cima, próximo aqui às fazendas. Deslocamos aqui com viatura e constatamos a veracidade do fato. Onde encontramos essa Cinquentinha de cor branca, Trax, abandonada, no meio do mato, que já saem as duas rodas e o painel arrancado. Foi feito contato no COPOM do 28º Batalhão, verificou-se que essa motocicleta havia sido furtada no dia 15 de junho, próximo ao comercial Rei do Ferro, onde a vítima, seu Vitor, havia deixado ela de lado de fora, entrou dentro do comércio e quando voltou ela já havia sido furtada. Em relação à autoria, não tem como descobrir, pelo menos por enquanto, porque trata-se de uma denúncia anônima, né? Até o momento, não, mas será feito levantamento para descobrir essa autoria aí. É importante que as pessoas fiquem mais atentas com relação a isso, né? Porque deixar a chave na moto é um convite para os ladrões. É o que a gente sempre orienta, né? Isso aí já é um facilitador. A pessoa deixa a chave, muitas vezes até capacetes, está pedindo para ser furtado. Infelizmente, a realidade é essa. E orientações da Polícia Militar tem dado constantemente contra esse tipo de conduta aí, que dificulta a nossa ação, uma vez que, se você deixa a chave, capacete, para quem é do crime, isso aí é um convite ao furto, né? Sargento, e qual o destino agora desse veículo? Ele vai ser apreendido, encaminhado ao pátio, né? E o BO destinado é o seu delegado de polícia, para conhecimento e providências futuras. E o BO destinado é o seu delegado de polícia,